Está precisando de um computador novo ou fazer um upgrade no seu? Cia PC Informática é a solução. www.ciapc.com.br, link na descrição. Lojas físicas na Santa Ifigênia, São Paulo, endereços e WhatsApp na descrição. Hoje eu trago para vocês como montar um PC Gamer com 16GB de memória DDR4, uma RTX 2060 Super, um processador parrudo de 12 núcleos, 24 threads de 2.20 MHz, com SSD de 512GB, uma fonte de 650W, tudo isso por apenas R$ 2.500. Ficou curioso? Quer saber que computador é esse? Vem comigo para o vídeo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Luna Informática. Meu nome é Juliano Luna. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, o negócio é o seguinte, como vocês viram aí no início do vídeo, prometi trazer para vocês uma montagem de um computador top, um computador game, por apenas R$ 2.500. Então, esse computador consiste do quê? São aqueles kits, os famosos kits chineses, que é Xeon, né? O X99, mas é um kit bem parrudo, bem legal. Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar os links de todos, né? Da placa-mãe, do kit, na verdade, do kit, que é a placa-mãe memória processador e também da placa de vídeo, tá bom? Então, se você tiver interesse, pode ir lá comprar sem medo, porque o kit é fabuloso, muito bom. E, na sequência, vocês vão ver a montagem. É um videozinho rápido, tá? Eu fiz uma montagem lá na assistência, lá na Isatec, e peguei vários takes, mas para vocês terem uma ideia desse kit. Infelizmente, eu não tive tempo de testar em jogos e tudo mais, não fiz um review, não fiz um box, mas o kit é muito bacana, muito bacana mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Lembrando também que, se vocês adquirirem esse kit e não souber montar, eu aconselho vocês contratar um técnico para montar, que é bem bacana. E, nesse caso, eu faço esse serviço aqui na Isatec. Aqui não, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo no estúdio aqui em casa, mas lá na Isatec, lá em São Paulo, que também tem o endereço, tem o WhatsApp, tudo aí na descrição, é só entrar em contato, levar o kit, faz igual esse cliente que levou o kit lá para eu montar. Mas, então, é isso. Dito tudo isso, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Acompanhe esse vídeo aí, que ficou bacana. É um videozinho rápido, claro, objetivo, e se você tiver interesse, está tudo aí. Beleza? Então, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Fui